São Wenceslau, santo do dia 28 de setembro nasceu no ano de 907. Sua história se entrelaça entre uma vida de fé e sua família real, concebida por seu pai, Wenceslau, duque da Boêmia. O príncipe Wenceslau nos deu seu testemunho de fé por meio de sua opção pelo reino Deus e sua vida constante na luta pela santidade. Tanto o pai quanto a avó de São Wenceslau eram cristãos muito fervorosos. Contudo, a mãe do santo do dia de hoje era uma mulher tagã, ambiciosa e inimiga da religião. Como foi educado pela avó Ludmilla, o menino cresceu religioso e também muito caridoso com os pobres. Já o irmão do santo, que foi educado pela mãe, Boleslau, acabou por se tornar um homem violento e ambicioso. Quando o pai de São Wenceslau faleceu, ele tinha pouca idade e sua mãe, com más intenções, assumiu o governo. Assim, Boleslau expulsou dali os missionários católicos. O povo ficou então revoltado e, junto dos nobres, pressionou o príncipe para que ele assumisse o governo. Desta forma, com o golpe de estado, o santo do dia assumiu o poder em 925 d.C. Durante os oito anos de seu reinado, ele honrou sua fama de príncipe santo. Tão logo assumiu o trono, o santo construiu igrejas e ordenou a volta dos sacerdotes exilados. Além disso, ele abriu as fronteiras de seu reino para os missionários da Baviera e da Suábia. O então governante usou seu posto com muita justiça e bravura de forma que, em pouco tempo, conseguiu conquistar o coração do povo que o amava e que era amado por ele. O santo foi o protetor dos pobres, dos encrencados, dos doentes, das viúvas e dos órfãos. Ele era um verdadeiro pai. O santo do dia de hoje se preocupou muito com a evangelização de seu povo a fim de então introduzir todos no sistema de Deus. Contudo, ele sofreu com ódio do irmão e da mãe, que matou a avó de Wenceslau e participou de uma trama contra o filho. Wenceslau foi convidado para um banquete solene de reconciliação da família, mas foi lá punhalado pelo irmão e seus capangas. Antes então de cair morto, no ano de 929, o santo disse, Em tuas mãos, ó Senhor, entrega o meu espírito. Oração a São Wenceslau com fé hoje repetimos a oração para o santo do dia. Ó Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, eu te louvo, eu te bendigo, eu te adoro. A exemplo de São Wenceslau, quero encontrar no Evangelho inspiração constante para a minha vida. Amém. São Wenceslau, rogai por nós.